Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu trouxe essa botinha aqui de inverno pra vocês, tá? Pra completar aí a nossa coleção de botinhas que eu venho trazendo pra vocês aqui, que começou friozinho, eu já comecei a me preparar com os modelinhos, e eu venho trazendo um modelinho mais bonitinho que o outro. Hoje, eu trouxe esse modelo aqui com elastiquinho, tá? Nas laterais, que isso facilita muito na hora da mamãe colocar no pezinho do bebê. Super confortável, tá, pessoal? E bem estilosa. Você pode usar várias estampas, vários tecidos e materiais pra vocês deixarem o acabamento perfeito, e um modelinho super diferente com a carinha de vocês, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então, vamos lá pro passo a passo? Pessoal, então, essa botinha aqui, ela vai ficar um pouquinho diferente o modelo, tá? Porque a gente vai tá usando um material diferente pra tá fazendo ela. Eu vou usar o couro camurça, tá? Eu tinha uns pedacinhos aqui, então, resolvi fazer uns detalhezinhos em camurça. Acho que vai ficar bem bacana, tá? E a gente vai tá usando pra estruturar. A gente vai continuar no feltro. Só que dessa vez, eu vou estruturar ele duas vezes no feltro, em cada pé. Então, aqui eu tenho material pra um pezinho só. Como eu sempre faço um pezinho pra vocês, então, aqui tem material pra um. Se você quiser fazer pra dois, então, você tem que duplicar todos os materiais que estão aqui, tá? Eu também vou colocar uma solinha na nossa botinha hoje, tá, pessoal? A solinha, eu corto ela sem margem de costura, tá? Eu tiro a margem de costura, porque ela precisa ficar menor que a botinha. Eu tiro e depois ainda a gente faz uma costura aqui, ainda vai tirar um pouco mais, tá? Ela vai ficar com menos ainda, pra ficar bem acomodadinha dentro da botinha. E aqui, pessoal, eu tô usando um elástico, tá? Esse elástico aqui, um elástico grosso, pra gente fazer os detalhezinhos nas laterais da botinha, tá? Pessoal, eu também tô usando esse tecido aqui, que ele é um Oxfordine estampado, tá? Pra fazer ele, não é o tricoline. Vocês podem tá usando o tricoline, eu até, eu sempre aconselho aqui, acho que o tricoline é um dos melhores tecidos pra vocês trabalharem os sapatinhos, tá? Então, eu vou tá usando esse aqui, mais por conta da estampa, mas vocês também podem usar o tecido de algodão de vocês. Pessoal, então, eu tô aqui com as minhas partes da frente e as minhas partes de trás, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou virar, tá? Ao contrário, a minha estampa. Vou deixar a minha parte da estampa virada pra dentro, ó, em todas as partes, tá? Ó, eu vou virar ao contrário, tá? E vou passar uma costurinha somente aqui, ó, nessas laterais. Aqui em todas, tá, pessoal? Ó, aqui e aqui, e na frente e no forro, aqui e aqui, e depois eu vou tá desvirando essas partes. Pessoal, então, depois que eu costurei aquela parte ali, ó, eu vou tá desvirando, tá? Ó, as duas partes estão abertas, eu só fechei aquela parte ali, tá? Eu vou fazer isso agora nessas duas partes, pra vocês verem, ó, eu vou fazer uns piquezinhos. Eu costurei bem na pontinha, tá, pessoal? Cuidem pra não passar a tesoura dessa costura aqui, porque senão vocês vão descosturar, tá? E vão tá desvirando o caninho da botinha. Elas vão ficar assim. Então, agora, pessoal, a gente vai tá passando uma costurinha bem na pontinha, tá? Só pra assentar o forro com o tecido da parte da frente, tá? E vai ficar mais fácil também depois a gente colocar o nosso elástico ali. Eu vou passar uma costurinha em toda, toda essa parte aqui, em todos os lados, tá? Pessoal, olha só, eu costurei, então, aqui bem na pontinha, tá? Olha só. É, pessoal, uma coisa que eu queria dizer pra vocês é puxem bem as pontinhas, tá? Pra vocês passarem juntas, tá? Pra ela não ficar muito virada pra baixo, essa curvinha aqui. Pessoal, passem agora uma costurinha aqui, ó, nesse contorno aqui, ó, nas duas partes, fechando, então, essa parte aqui, onde vai a nossa parte do pezinho na parte da frente, tá? Agora, pessoal, eu vou tá colocando, então, a nossa parte da frente aqui na nossa botinha, tá? A gente vai costurar aqui, ó, você vai achar o lado, tá? E a gente vai costurar aqui, ó, a parte da frente, tá? Nesse contorninho. E vamos fazer a mesma coisa com a partezinha do forro, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, então agora a gente vai emendar as lateraisinhas aqui, tá? A gente vai emendar essa com essa e essa com essa, tá? Que seria o forrinho. A gente vai passar uma costurinha somente aqui nessa lateral, tá? Olha só, uma costurinha aqui unindo a parte da frente com a parte de trás. E também vamos fazer isso aqui nessa parte aqui da nossa botinha, ok? Vocês podem tá passando uma costurinha aqui, ó, antes de vocês emendarem, pra essa parte aqui ficar bem certinha, ó. Ela segurar bem ali na hora que vocês for passar a costura. Pessoal, uma coisa que eu queria sugerir pra vocês é sempre tentem deixar o máximo retinho aqui, ó, nessa parte. Que é isso que vai deixar a botinha de vocês bonita, tá? Esse detalhe aqui é bem certinho, tá? Esses detalhezinhos fazem toda a diferença, tá? Muitas vezes a gente pensa que não, mas é muito importante que essas partezinhas estejam bem feitas, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai unir essa parte aqui, que é a parte do nosso forro, tá? Com a parte da frente. A gente vai unir em cima aqui, ó, os dois ladinhos, tá? Pessoal, então, agora, a gente vai dar uma limpadinha aqui nessas costuras, tá? Vamos tirar essa parte aqui mais grossa, tá? Agora, pessoal, vocês vão pegar a parte do forro, tá? Não a parte da frente. E eu cortei aqui um pedacinho do meu elástico, tá? O meu elástico preto. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos escolher um ladinho aqui pra colocar. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar o elástico, encaixar ele bem certinho ali. Vocês podem tá acomodando o elástico aqui, nessa parte aqui, ó. Só pra costurar esse elástico aqui, ó. Não se esqueçam de abrir, tá, pessoal? Essa costura aqui, pra poder passar a costura ali, ficar mais bem acabadinha, tá? Olha só, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, nesse contorninho, tá? Em cima dessa costura branca aqui. E depois, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai virar ela, tá? E aí, vamos passar a costura do outro lado. Prontinho, olha só, pessoal. Já passei a minha costurinha. Vou tirar aqui os meus alfinetes. Olha como ficou a parte ao contrário, tá? Agora, pessoal, vocês podem tá tirando esse restinho de elástico que ficou aqui, tá? Vamos virar aqui. E vamos costurar essa parte aqui, pessoal. Seguindo, cuidando dessa linha branca aqui, que vai ser o indicativo pra gente não ultrapassar. Que é o ladinho do fogo, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui nesse ladinho agora. Vocês podem tá tirando, pessoal, essa parte aqui da costura, ó, pro lado, ó. Vocês podem tá passando uma tesoura ali naquela parte mais grosseira, pra ajudar vocês na parte do fechamento ali. Do detalhe da botinha. Então, agora eu vou virar e vou passar a minha costura. Pessoal, então, olha só como ficou a parte ali do elástico, tá? E assim, ó, ó, embaixo não vai ficar perfeito, tá, pessoal? Ela vai ficar tortinha, tá? Não tem como fazer os dois ladinhos perfeitinhos ao mesmo tempo, tá? Mas esse aqui é a parte de dentro, então, foquem na parte de fora, que é o mais importante, tá? Claro que se vocês puderem fazer os dois ladinhos perfeitos, ótimo, tá? Mas caso você não consiga, não tem problema, tá, pessoal? Também não vão se prender a isso. Pessoal, então, agora, a gente vai tá costurando as laterais aqui, tá? A gente vai costurar uma na outra, aqui, e vamos costurar também uma na outra, aqui, ó, desse ladinho aqui. Vamos costurar essas duas partes aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, passem numa costura aqui, pessoal, tá? Que isso vai ajudar depois, na hora de vocês costurarem a parte da solinha, tá? Fechem essa parte aqui, essa parte aqui, e essas duas aqui. E já aproveitem, passem uma costurinha aqui pra vocês emendar também, tá? Então, olha só, pessoal, agora a gente vai desvirar aqui, ó. Um ladinho a gente já colocou do nosso elástico, tá? Agora, nós vamos do outro lado. Olha só, eu vou pegar e vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou colocar o meu elástico aqui, tá? Essa parte é a parte mais difícil da botinha, tá, pessoal? Pessoal, pessoal, costurem essa parte da frente, tá? Unindo a parte da frente e fogo. Então, olha só, pessoal, um ladinho já tá certinho, já tá costurado, tá? O nosso elástico. Agora, esse ladinho, pessoal, eu vou tá fazendo a costurinha na mão, tá? Porque não tem como a gente passar o pezinho aqui, costurar ela, tá? Pra fixar esse elástico. Se vocês conseguirem, ótimo, tá? Mas, eu vou tá passando na mão esse detalhezinho aqui, pra que também a gente não sofra muito, ou não deixe muito torto também a costura, tá? Eu vou fazer isso e já volto aqui pra mostrar pra vocês a parte do elástico. Pessoal, então, aqui está a botinha, tá? Eu já costurei aqui a partezinha, ó. Essa partezinha aqui é a partezinha do elástico. Eu já costurei os dois ladinhos, então, a parte de cima da nossa botinha já ficou pronta, olha só. Tá? Então, agora, a gente vai colocar a parte da solinha. Então, a gente vai unir costura com costura aqui. Vamos fazer um pique aqui no meinho. E o mesmo a gente vai fazer aqui na parte de trás. Tanto de um ladinho do forrinho, quanto do lado certo da botinha. E vamos passar uma costurinha aqui, ó, pessoal. Começando daqui, a gente vai passar uma costurinha em todo esse contorno aqui da botinha, tá? Pra quando a gente colocar a solinha, ela ficar mais firminha, ok? Pessoal, então, aqui na solinha, a gente vai fazer um pique na parte da frente e na parte de trás, pra tá colocando a nossa solinha, tá? Primeiramente, então, eu vou pegar, vou colocar a parte do meu pique da frente, vou passar uma costura aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte de trás. Vou encontrar onde tá o meu pique ali. E vou fazer duas costurinhas pra me ajudar na hora de distribuir a minha solinha. Aí, você vai achar um jeito que você consiga colocar melhor. Tem pessoas que colocam assim, ó, entendeu? Colocam desse lado. Tem gente que acha melhor colocar ela assim, ó, por cima. Entendeu? Tem gente que faz de um lado aqui e do outro faz assim. Eu sou uma pessoa que faço de um lado, depois viro e faço do outro. Então, você vai achar a melhor forma de você colocar a solinha. É tudo jeito, pessoal. O jeito a gente vai adquirindo com o tempo. Independente se a gente fez modelo X e Y, cada modelo é um modelo diferente. Então, você vai se adaptando ao modelo. Você vai descobrindo, aprendendo. Assim como tem vários modelos aqui no canal. E cada um dele tem um jeito de você colocar. Entendeu? Então, vai da técnica, vai do tempo, entendeu? Que você vai tá fazendo. É um misto de coisas. Então, o que vale é você se dedicar e tentar fazer, sabe? Não é da primeira vez que muitas vezes você vai conseguir. Às vezes, demanda tempo pra você conseguir chegar num resultado perfeito. Que você quer que a sua botinha fique. Às vezes, ela não fica bem de primeira. Às vezes, vai um tempinho pra você conseguir pegar a forma e o jeitinho de que tá colocando. Ok? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar a minha solinha na botinha, tá? Primeiramente, pessoal, eu vou tá costurando aqui, ó. Eu vou começar dessa lateral aqui, ó. E vou distribuindo... Minha solinha nas laterais aqui da botinha. Então, pessoal, aqui eu já costurei o meu lado. Esse lado aqui, o lado direito, tá? Eu vou costurar. Agora, eu vou começar aqui, ó. Pelo lado da frente. Eu vou começar pregando aqui, ó. Eu acho que a minha forma de fazer assim, eu consigo fazer melhor. Eu consigo adaptar melhor a solinha na minha botinha dessa forma, tá? Você vai ter o seu jeito de costurar a sua botinha. Cada um vai achar o jeito que consegue colocar melhor, acomodar melhor a solinha na botinha. Olha só, pessoal, costurei ele por inteiro aqui, ó. Tá? Você pode tá olhando, ver se você não deixou a costura de segurança do tecido, às vezes, antes da costura final. Então, você pode tá arrumando. E aí, a gente vai desvirar a botinha pra ver o resultado. Pessoal, aí, aqui, ó, como a gente não vai fazer acabamento nenhum aqui, ó, como a gente não tem um forro pra jogar por cima, claro que vocês podem também tá jogando o forrinho aqui por cima, tá? Como a gente faz nas outras botinhas e costurando pra fazer o acabamento aqui, né? Mas, como eu não vou fazer, eu vou colocar a solinha, vocês podem tá passando uma costurinha aqui na mão mesmo, tá? Uma costura, o ponto caseado ajuda muito, porque ele não vai desfiar o tecido, tá? E vai ficar um resultado bem bacana. Agora, pessoal, eu vou tá desvirando, então, a minha botinha pra tá vendo o resultado final. Pessoal, então, aqui está a minha botinha, tá? De corino. Dei uns piquezinhos, pessoal, por dentro aqui na solinha, que vai ajudar muito na hora de desvirar, tá? E olha só que gracinha que ficou. Agora, pessoal, eu vou deixar aqui do ladinho, vou dar uma reservadinha. E a gente vai tá fazendo, então, a solinha pra colocar na parte interna ali da botinha. Eu vou tá costurando primeiramente, tá? Essa parte aqui, aqui, e vou passar uma costurinha e depois vou tá desvirando, então, a minha solinha. Essa parte, pessoal, que ficou aqui, eu só vou colocar pra dentro aqui, ó, e vou passar uma costurinha no contorno aqui, tá? Bem na pontinha, pra fixar essa parte aqui da... do EVA no tecidinho. Então, olha só, pessoal, como que ficou a botinha, tá? Que a gente fez com o elastiquinho aqui nas laterais. Eu amei o resultado, achei que ficou bem legal, bem bacana. E assim, pessoal, a solinha é o mais difícil da botinha. E cada modelo é um modelo. Então, assim, é... depende muito dos materiais que você usar, depende muito da forma que você coloca. Talvez, às vezes, o jeito que você tá colocando, às vezes, dificulta, né? Testa outras formas de colocar, até você encontrar um meio mais fácil de você tá colocando a solinha, tá? Não é fácil, é treino e persistência que você vai conseguir fazer as botinhas com perfeição, tá? Não vai ser do dia pra noite, que você vai aprender, nem no primeiro modelo, que você vai conseguir colocar. Apesar de, muitas vezes, a gente já ser costureira, já fazer outros modelos, cada modelo tem o seu jeitinho próprio de colocar, tá? Eu espero que vocês consigam. Essa bota não é um modelo fácil de fazer, tá? É um modelo intermediário na questão de dificuldade. O diferencial é o amor, é a paixão que você tem pelos sapatinhos. E eu sei que você vai conseguir chegar no melhor resultado, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, que isso ajuda muito o YouTube a recomendar os nossos vídeos, tá? A gente sempre tá trazendo novidades pra vocês. Modelinhos de sapatinho, botinha, vestido. Então, tá bem bacana, o canal tá cada vez mais legal, tá, pessoal? A gente tá trazendo bastante conteúdo pra vocês. Então, fiquem ligados, se inscreva, curta, comenta, que assim o YouTube recomenda cada vez mais o nosso conteúdo pra vocês. E vocês também acabam não perdendo nada que a gente trazer de novidade aqui pra vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus